A Daiane espera o ônibus na Avenida Brasil, em Anápolis, mas confessa, morre de medo da via. Muitas das vezes não respeita a faixa. Aqui é um lugar que se escuta muito de acidente. É muito perigoso para atravessar, por mais que você esteja na faixa, corre mais risco de você estar na faixa do que você estar na pista normal. O medo não é à toa. A Avenida Brasil, em Anápolis, é a terceira mais perigosa do estado, segundo o levantamento feito entre 2018 e 2022, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Durante esse período, em Goiás, foram registrados 397.014 acidentes de trânsito, com 7.314 mortes. Só na Avenida Brasil, foram 877 acidentes. A via perde apenas para a Avenida Perimetral Norte, que teve 1.986 ocorrências, e a Avenida Independência, com 993. Ambas em Goiânia. Em quarto e em quinto lugar, estão a Avenida Goiás, com 697 acidentes, e a Anhanguera, com 343. As duas também na capital. Para o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis, a CMTT, apesar de altos, os números estão caindo. A partir de 2021, ela baixou bastante, para 2022 também mais uma baixa no número de acidentes, o que nos diz que, após toda a conformação, todas as obras feitas, as modificações feitas, trouxe mais segurança, e ainda assim, incorporado pela fiscalização eletrônica, os acidentes baixaram ainda mais. E a gente segue nessa tangente decrescente de acidentes. A Avenida Brasil é a principal via de Anápolis. Ela é também a mais extensa, são 14 quilômetros, e a mais movimentada da cidade. Por aqui, passaram em 2021 e neste ano, 16 milhões e 700 mil veículos nos dois sentidos. Com tanto fluxo, os acidentes nos últimos anos marcaram a cidade. O excesso de velocidade era o maior problema. As mudanças na via reduziram essas ocorrências. A avenida passou por reformas, ganhou equipamento de fiscalização por toda a extensão. Novos semáforos com sensor de velocidade e pontos de ônibus exclusivos. E, de fato, os números caíram. Segundo a CMTT, em 2019 foram 227 acidentes. Já este ano, até agora, foram 144. Por outro lado, a frota cresceu na cidade. Em quatro anos, passou de 267.902 veículos para 306.502. A gente colocou semáforos agora para fazer essas transposições. Isso já aumenta bastante a segurança. Os dados têm mostrado isso como aumentaram. Temos reforçado a fiscalização eletrônica. Isso, mensalmente, a gente faz uma reavaliação dos dados. E nota que, se em algum ponto ainda tem gerado algum tipo de acidente recorrente, a gente toma providências quanto aquele ponto, quanto um que nós vamos agora, no mês seguinte, nós já vamos implantar mais alguns equipamentos de fiscalização eletrônica. E isso é suficiente para que a gente continue mantendo essa redução gradativa. E isso é suficiente para que a gente continue mantendo essa redução de fiscalização eletrônica.